Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo hoje a gente vai testar uma partida do FIFA 23 no Xbox Series S, que é o console mais simples e mais barato dessa nova geração. Muita gente optou por esse console para jogar só os jogos de esporte, FIFA, PES e etc. E a gente vai ver como o jogo está se saindo no console. Se inscreve no canal, se você ainda é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Se você ainda não comprou seu Xbox Series S, seu Xbox Series X, o seu Playstation 5, link na descrição. Os consoles estão disponíveis lá na Amazon. Dá uma olhada na nossa super planilha de promoções do AliExpress, já que o jogo no PC também é next-gen, igualzinho aos consoles e tem também cross-plataforma. Entra no nosso grupo do Telegram para conferir as promoções. E bora lá para mais uma partida do FIFA 23. Então vamos lá, galera. Borussia Dortmund vs. Tottenham. Caraca, eu achava que eu estava na Alemanha, né, cara? Mas pelo jeito eu estou no, sei lá, no Brasil. Borussia Dortmund brasileiro. Bom, vamos ver como o jogo está se saindo aqui no console, né? O console é bem simples. Eu joguei a primeira vez no PC, então a resolução estava em 4K, estava bem bonito. Vamos ver como é que vai estar aqui. Já dá para a gente ver que é bem mais simples. Os gráficos do FIFA estão bem bonitos. A imersão, principalmente fora de campo, está bem legal. A atmosfera do jogo está bacana. O grande problema do FIFA é que ele continua sendo o FIFA, né? Então vou deixar rolar aqui as criancinhas, a cabeçuda, para vocês verem como é que está. Lembrando também que a Amazon vai lançar um bundle do PlayStation 5 com o FIFA. Hoje, no caso, já está disponível para você comprar. O link vai estar aí na descrição. Vamos lá. O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, para o jogo. Cobel no gol. Rafael Guerreiro está pronto para jogar com o Munier nas laterais. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Marco Reus. Bom, vou pular isso aqui, né? Porque é aquela... Vou deixar aqui na câmera... Ah, vou ter que trocar, né? Sempre tem que trocar isso aqui no FIFA. Por mais que você troque lá no início do jogo, na personalização do controle, você tem que trocar de novo. Não grava, né? Troquei antes de entrar aqui no jogo. E agora a gente tem que trocar novamente. Sempre a mesma coisa no FIFA. A parada não mantém aqui. E eu também tenho que tirar aquela porcaria daquele indicador de troca de jogador e o treinador. Beleza. Vamos fazer só mais uma parada aqui na câmera. Vou botar a câmera um pouco mais para cima. E o zoom também. Tirar um pouco do zoom. Beleza. Então vamos lá. FIFA 23 no Xbox Series S. Tem um amigo meu aí, o Pereira, que estava querendo comprar uma Xbox para poder jogar o FIFA. Tem alguma coisa ali que está aparecendo. Acho que é dificuldade adaptativa, né? Área de enfoque, passe rasteiro. Tem um menu ali dizendo o que eu tenho que fazer. Porra, aí é uma foda, né, cara? Será que era isso aqui? Era. Pronto. Foi. Porra, agora tu tem estatística que tu tem que completar aqui dentro do jogo? Eu vi que uma das novidades da EA era que agora você pode desabilitar comentários do narrador que fiquem zoando a tua performagem dentro do jogo. Vamos lá. Cara, o jogo está... Você nota que a resolução está baixa. Talvez alguma coisa ali... Pouco mais de 1080p ou até 1080p. Mas está bacana. Está bacana. Tentar jogar aqui sem muito preconceito com o FIFA. Aí vem a cabeçada dessa foda, né? Caraca, sei lá. Eu não sei se a gente fica serrilhadão ali, né? Eu não sei se a gente fica com medo de apertar o botão de tomar bola igual no PES. Mas parece que, sei lá, não tem embate na zaga ali. Parece que não tem embate. Não sei. O jogo está rodando bem. É lógico que no PC era bem mais bonito. Mas não... Pelo preço do console, né? Lembrando que agora você pode... Montar um PC. Caso você já tenha um PC aí, né? Teve uma época que isso ficou muito difícil. Você pode montar um PC bem... Bem bonzinho. Para poder jogar o... O FIFA. Caso você queira uma qualidade melhor que essa daqui. E você consegue, né? Com uma... 2060 Super aí. Acho que você já consegue uma qualidade melhor que essa. É uma placa que está custando bem barato. Vamos lá. Passei pelo cara. Vamos tentar chutar lá no canto. Passei para o Ballen bater. Golaço. A dificuldade acho que está no internacional. Não sei se está no internacional ou no profissional. Mas bom, isso não faz diferença. A gente está só testando aqui para ver como é que está rodando o jogo graficamente. Porque no início da geração... Muita gente cravou o Xbox Series S como um bom console para isso, né? Jogos de esporte e tal. Que não precisam de tanto poder assim. Caralho, filho. Tem a caranguejada ali do maluco, viu? Nossa. Meu Deus. Eu não ia pausar, não. Mas preciso. Olha essa caranguejada aqui. Meu Deus. Olha ele caranguejando. Caralho, filho. Olha ele. É o Hummels. Vou botar a câmera livre aqui nele. Olha aquela caranguejada ali, cara. Dois lá caranguejando, ó. Olha essa caranguejada do Hummels. Que isso, filho. Meu Deus. Olha ele. O outro também ali no meio, ó. Ele veio daqui caranguejando, ó. Olha isso. Parece um avestruz. Porra, é... Ele teve a humanização do Zaro, né? Meter o dedinho no rosto ali. É difícil, né, cara? Depois vocês falam que eu sou chato. Uma porra. A bola que parece uma... Uma bola... Um disco de rock, né? O pé do jogador é o taco. Bora, cara. Sem caranguejar, vai na bola. O cara, ao invés de ir na bola, o cara fica caranguejando. Olha lá. Foi maneiro. Meu Deus do céu. Cara, o FIFA, você tem que ajeitar muito os... Olha isso. Olha o gol. Você tem que ajeitar muito os sliders pro jogo ficar maneiro, cara. Porque, às vezes, sai umas pedradas do pé do jogador no passe, né? Saiu umas pedradas aqui. Que porra. A bola bateu na mão do cara. É... Porra, cara. Difícil, né? Não quero ficar reclamando, não, mas... Pô, os caras podiam... Os caras podiam ter feito uma parada foda, como sempre, né? Cala a boca aí, vilane. Pô, pô. Horróis. Vamos ver o super chute. Super chute ficou maneiríssimo. Ficou muito bem feito. Já deixa aí nos comentários, hein, galera, o que vocês estão achando dessa... Gameplay que a gente tá capturando em 4K, na melhor qualidade possível. Então... O YouTube, ele ainda tira um pouquinho, né, de qualidade. Mas... É... Basicamente, isso aí que vocês vão ter. Né? Tá bem... Tá bem bonito o jogo, cara. Tá bem bonito. Bem aceitável. A galera tem muito preconceito com o Series S. Mas pelo precinho dele, pra jogar esses jogos aqui. Nossa! Né? Pra jogar esses jogos aqui. Os jogadores, a resolução tá alta. Vocês viram que no... Quando eu botei o replay, né, fora do estádio, assim, parece que não tem nuvem. Os caras tiraram essas coisas, né? Esse slowdown. Que tem todo tiro de meta. Eu não sei que porra é essa nos jogos de futebol. Todo tiro de meta tem essa porra agora. Em todos os jogos. No PC também tem. Né? Olha lá. Tá vendo? Não tem nuvem. Não tem nada, ó. É, isso é feio pra cacete. Estágio. Bem simples. Os caras focaram tudo dentro do campo. Pra ficar o mais bonito possível dentro do campo, né? Os jogadores estão dando uma resolução maneira. O gramado tá dando uma resolução maneira, que é importante. E aqui, assim, você tem uma qualidade bacana. Caraca, esses passes pelo alto do FIFA são horríveis, cara. Horríveis. Os por baixo também, né? Não entendi como é que faz isso aqui. Bom, aqui tu sobe, aqui tu desce. Por cobertura, chapada com efeito. Ai, demora. Horrível. Cada vez eles inventam um sistema novo de falta e todos são igualmente ruins, né? Depois, se vocês quiserem outros jogos aqui no Series S também, como, por exemplo, o Deathloop, que a galera ouviu gente pedindo pra ver como é que tá rodando no Series S. Tinha muito tempo que eu não ligava o console, cara. Muito tempo mesmo. Que eu não ligava o Series S aqui. E... Pô, é um console que eu acho bacaninha, cara. Nossa, gol de cabeça, cara! Golaço, mano! Aí, a torcida... Sul-americana do Borussia Dortmund é a diversidade do FIFA, né, cara? Se botar um branquelo alemão ali... Não... A galera vai reclamar, né? Da falta de diversidade. 2x0 no placar! Olha lá, saiu umas pedradas que é doida, cara. O passe por cima aqui é horrível. Bom, isso aqui eu achei maneiro, ó. Quando você segura pra... Pra o jogador driblar. Eu não sei mais driblar. Eles vão ampliar essa vantagem. É uma posse no ataque. Sempre criando chances de gol. Não sei mais driblar no FIFA. Estão pressionando a saída de bola. Ih, fudeu. Linda, goleirão! Olha lá, não consigo driblar. Não adianta. Não sei qual que dribla. Não me parece que os jogadores dão muito espaço pra driblar. No alto, cara! Nossa, mano! Esse foi bonito, cara. Esse peixinho foi bonito, cara. Aí, vocês falam aí que não tem gol de cabeça, ó. Cabeçada certeira. O cara ficou esperando. Mirando. Maneiro. Vamos lá. Ó. Maneiro. Esse povo foi bonito, cara. 3x0. Tá ficando feio, Milani. Você aperta o botão, ele vai metendo a mão, né? Dando bote ali. Eu não entendo esse sistema de bote do FIFA, cara. No peixe também ficou ruim, mas é mais fácil de entender. Ah, essa aí. Esse jogador foi maneiro também. Ah, é a cabeçada horrível. Você bota pro jogador tocar no lugar com essa assistência. O cara toca. Não foda-se, né? Não troca também no lugar certo. É, pica. Som. Pô, eu troquei muito ali pro número 4. Não trocou. Dava pra defender, porra. Porradão na cara do goleiro. Bola rolando. 3x1. Bola rolando. Não dá. Os dribles não são iguais aos do PES. Não dá pra... Não sei os comandos. E tipo assim, o FIFA parece que você consegue virar o jogo a qualquer momento, né? Vamos lá, Rois. Recebeu. Marco Rois. Tentei entrar ali no meio dos dois. Recupera a posse da bola. Chegamos a marca de 30. Bora, Harry. Que isso, Harry? Porra, a bola tá passando por baixo das tuas pernas aí, cara? Vem, bola rápida. Hum, golaço do Harry. Harry, Bogadão, Kane. Os jogadores no FIFA, eles tão meio gordinhos, né? Mas eu prefiro esses jogadores gordinhos até do que o... Do que os jogadores salsichão. Que era no FIFA antes. Mas eles podiam ser um pouquinho... Alguns um pouquinho mais magrinhos, né? Porque ficou... Porque ficou... Acho que ficou um pouquinho gordo demais. Mas eu prefiro assim do que o... Ah lá, caraca. Nunca é no cara que você quer o passe. Porra, essa cabeçada é uma merda, cara. Cabeçada do FIFA 96. Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus! Mais um golaço. E agora o Péz, o E-Football, ele vai voltar com um... Com um amistoso entre amigos, hein? Né? O verso online. Vamos ver como é que vai ficar. Goleirão. Joga a luva, goleirão! Cara, olha... É uma pena, assim, que a atmosfera do FIFA é muito maneira, cara. Comparando com o Péz... É muito maneira a atmosfera do FIFA. Mesmo ele botando os torcedores do Borussia Dortmund sul-americano. É muito maneiro. E o Richal, isso aí, cara. Nem sabia que ele tava no... Perecível também? Nem sabia que ele tava no... No Tottenham. Ó o goleirão, olha ali. Né? Então, pô... Falta tão pouco pros caras acertarem as paradas, né? Tu vê que os defeitos que tem aqui no jogo são coisas que os caras... Pô, não ligam nem um pouco, né? Já tão há anos no jogo. Há anos, né? Nem mais problema. É característica mesmo do FIFA. Ó, assistência bizonha. Carangueja. Deu o super chute. O super chute ficou muito legal aqui. Muito legal. O ProClub mistura homem e mulher é a pica, né, cara? É uma pica, né? Ó o pombo. O último minuto já cresce, mano. Bola pro Ken. Foi bem, bloqueou o cruzamento. E acabou, é campeão. Porra, o time dos caras perderam de 3 a 0. Eles tão comemorando, cara. Viu? A torcida comemorando? Tomaram de 3 a 0. Olha lá, olha lá. Caralho, os caras tão comemorando, cara. Que porra é essa? Ah, comemorando a participação. Porque hoje em dia é ofensivo, né? Você tem que... Não pode ficar triste e tal. A torcida não pode tirar sá. Então todo mundo comemora. Ninguém... Ganhar ou perder não é quem vai ganhar ou perder. Vai todo mundo ganhar hoje em dia. Olha lá, coisa linda. Os árbitros comemorando também. Pessoal, então é isso aí. Esse foi o FIFA 23. No Xbox Series S. Console mais simples que você tem aí. Na geração. Na minha opinião, rodou bem. Hoje, caso você tenha um PC e você queira fazer um upgrade, você botando uma RTX 2060. Caraca, olha esse boneco, cara. Aquela velha de cabelo branco. Ele parece a Carol. Você botando uma RTX 2060, uma 6600, 6600 XT, 3060. Você consegue uma qualidade melhor do que o Xbox Series S. Gastando muito pouco comprando lá no AliExpress. Tem o link aí da nossa planilha. Caso você esteja indo do zero, né? Eu acho que até vale a pena você considerar um Series S ainda. Mas eu acho que, cara, dá pra fazer um esforcinho aí e pegar um PC. Porque no PC você tem todos os jogos do Xbox. Você tem todos os jogos da Nintendo. Todos os jogos do PC, é claro. E alguns jogos da Sony. A maioria dos jogos da Sony já estão no PC. Então o PC é uma plataforma excelente. Eu vou ficar por aqui. Esquece de entrar no nosso grupo do Telegram pra acompanhar as promoções. Acessar a nossa planilha. Me seguir na Twitch pra acompanhar as lives. E é isso aí. É nóis. Um grande abraço. Tamo junto. Até a próxima. Fui!